Música Nem faz muito tempo e a saudade já bateu Para quem me acompanha, sabe no canal ou me acompanha pelo Facebook Sabe que eu viajei alguns dias para São Paulo Para o seminário da Mary Kay E eu fui alguns dias antes E nesses dias que antecederam do evento Eu fui pude passear e visitar a 25 de Março Visitar o Mercado Municipal Que foi maravilhoso o passeio E não poderia voltar de mãos vazias Então vou mostrar para vocês algumas comprinhas que eu fiz na 25 de Março E algumas comprinhas que eu fiz em algumas lojas de cosméticos Aqui onde eu moro mesmo E vou começar por algo que eu estou apaixonada Gente, eu nunca imaginei que um batom com efeito mate Fosse conquistar meu coração E eu andei lá na 25 e não achei os batons da Dylos Pros Estou muito chateada porque eu achei que ia ser muito fácil de encontrar lá Mas para não voltar de mãos banana Eu trouxe o da Max Love Essa cor aqui é o vermelho cereja Número 6 É esse que eu estou usando Estou apaixonada E adivinha quanto que eu paguei nessa belezinha? R$8,90 Isso mesmo R$8,90 Por essa linda cor Esse batom maravilhoso Tem um cheirinho, gente Espetacular Tem um cheirinho de chiclete E vale a pena Indico Lá no blog vai ter resenha desse batom Vocês confiram Também comprei lá Gente, eu me apaixonei É muito divertido a 25 Lógico, tem que ter cuidado também Eu andando do nada E encostaram em mim Com um negócio que vibra Eu levei um susto Quando eu fui ver Era um massageador Esse negocinho só é pequeno Porque faz uma massagem maravilhosa E ainda pode ser utilizado Na tomada USB Ou com pilha Valeu muito a pena Era 20 A mulher fez por 15 Eu sei que em cima disso Eles ganham muito mais, né? Mas eu comprei Gostei bastante desse meu adquirido Outra coisinha Que eu adquiri Lá no 25 de março Foi Essas cartelinhas Olha São cartelinhas de strass Dá pra fazer maquiagem Mas eu comprei mesmo No intuito de Personalizar minha bolsa Mary Kay Enquanto aqui em Brasília Uma cartelinha dessa É 10 reais Lá eu comprei 4 por 10 Não é um absurdo isso? Gente, 4 por 10 E a última compra feita lá Eu não comprei muito Porque meu intuito não era gastar Eu precisava muito comprar Esse pincel de precisão Da Macrylan E adivinha Quanto que eu paguei Por essa belezura Lá? 1,85 Gente Lá é vida Quem puder ir em São Paulo Conhecer a 25 de março Não perca tempo Vale a pena Vou fazer maquiagem Utilizando Esse pincelzinho ainda Essas foram minhas comprinhas Na 25 Fora as comidinhas No mercado municipal Isso não tem como Filmar pra vocês Não deu pra fazer Vlog também Porque eu tive medo De andar com máquina Fotográfica Ou máquina de filmagem Lá E chegando aqui Eu comprei Algumas coisinhas Pra começar a cuidar Das unhas E eu estava louca Atrás de um removedor E aí eu encontrei Numa loja de cosméticos Esse removedor da Elk Que é só enfiar o dedinho E automaticamente Sai limpinho Como eu fiz minha unha Hoje Eu não vou Enfiar pra vocês verem Mas é muito bom E também da marca Elk Eu comprei esse removedor De cutícula Porque eu não tenho Habilidade nenhuma Mas ele Quebra um galho Danado Aproveitando Comprei uma base Vitaminada Né? Que precisa E comprei também Um removin Que retira esmalte Pra limpar os cantinhos Né? Eu acho que eu vou aprender Bem Essas foram minhas comprinhas Da 25 de março Minhas comprinhas Da loja de cosméticos Foram minhas comprinhas De janeiro Espero que você tenha gostado Acompanhe os demais vídeos Beijos E tchau Tchau